Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa maravilha aqui ó, Rejuvelac de repolho roxo. Bom, para quem não sabe o que é Rejuvelac, Rejuvelac é uma bebida lactofermentada, tônica e probiótica que pode ser feita com vários tipos de vegetais, como por exemplo frutas, verduras e até sementes de cereais germinadas ou não, mas que de preferência sejam orgânicas. O Rejuvelac é rico em lactobacilos, enzimas, aminoácidos, vitaminas e sais minerais. É uma bebida que funciona como um verdadeiro suco detox, porque limpa e tonifica o nosso organismo. O que eu achei mais legal é que o Rejuvelac, ele pode ser consumido tanto por humanos quanto por alguns animais, especialmente os nossos queridos cães e gatos. Bom, mas vejam logo como fazer o Rejuvelac e daqui a pouco eu volto para a gente conversar, porque eu tenho muita coisa interessante para falar sobre essa maravilha. Mas enquanto vocês veem a receita, eu vou ficar aqui tomando, porque olha, é bem gostosinho, viu? Me surpreendeu. Não é uma delícia, é uma delícia com limão. Mas assim puro, ao natural, sem nada, é gostosinho, é meio azedinho. Eu gostei muito. Então, enquanto vocês veem a receita, eu vou ficar aqui tomando o meu Rejuvelac. Bem gostosinho. Vejam a receita. Para fazer o Rejuvelac de repolho roxo, vamos precisar de meio repolho roxo, água para fazer a fermentação do repolho. Se não quiser fazer o Rejuvelac com repolho roxo, pode fazer com repolho branco. Pique o repolho em tirinhas bem finas e pequenas. Coloque em um frasco de vidro o repolho picado. Para caber todo o repolho no frasco, vá amassando com um socador, deixando três dedos para encher o frasco. Adicione água até cobrir o repolho, deixando faltarem dois dedos para encher. Coloque a tampa sem rosquear, apenas solta em cima, pois o repolho produz alguns gases que precisam ser liberados. Deixe o repolho fermentando durante dois a três dias em um local com sombra e sem mexer. Caso a temperatura do ambiente esteja alta, serão necessários apenas dois dias de fermentação. O melhor lugar para deixar o Rejuvelac é em um local sem receber a luz direta do sol. Após completar o tempo de fermentação do repolho, dois ou três dias, coe o líquido, que é o Rejuvelac. Este é o Rejuvelac depois de coado. Coloque o Rejuvelac de preferência dentro de um frasco de vidro escuro. Em seguida, guarde o Rejuvelac na geladeira. Está pronto o Rejuvelac! E aí, viram como foi fácil de fazer o Rejuvelac? Bem simplesinho de fazer, né? Esse, que na verdade tem uns outros Rejuvelac que tem três ciclos de fermentação, que é muito legal, mas eu acho mais complexo, então eu prefiro não fazer. Eu prefiro fazer esse de repolho, que eu acho mais faciozinho. E, então assim, é a primeira vez que eu faço pra mim, que antes eu fiz pra minha filha canina, uma cabelinha, Michele, que estava doentinha. Depois eu conto sobre isso, mas primeiro eu vou dar logo as dicas pra vocês sobre o Rejuvelac. Bom, como eu não entendia nada sobre o Rejuvelac, eu fui fazer uma pesquisa em alguns blogs e sites de veganos e naturalistas que usam o Rejuvelac. Bom, minhas três principais fontes foram essas aqui, ó. O doce limão, da Conceição Trucon, o bicho integral da doutora Carmen Coca e o blog veganana de Lori Ellis, que é vegana excelente. Todos os três são excelentes, tá? Então, eu achei muita informação interessante sobre o Rejuvelac lá, nesses três aí. E eu resolvi colocar aqui pra vocês. Bom, eu escolhi o repolho porque eu achei o mais simples de fazer, porque eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que só tem um ciclo de fermentação. Porque, assim, tem alguns cereais, por exemplo, que fazem até três ciclos de fermentação. Eles fazem aquele processo que vocês viram, depois fazem o segundo, depois fazem o terceiro, e o terceiro para, não faz o quarto. Eu faço assim. Quando acabou o primeiro ciclo de fermentação, eu pego aquele repolho, coloco aqui nas plantas como adubo, e depois eu pego um novo repolho e faço uma próxima fermentação. Enquanto que os cereais, você pode pegar o primeiro cereal que você fez pra fermentação, tirar ele, depois que coar, botar novamente com água, fermentar 24 horas, se não me engano, não tenho certeza, 24 horas, e aí depois você coa, aí depois você pode fazer mais uma vez. São três ciclos de fermentação. No terceiro você pode separar. Bom, agora eu vou dar algumas informações básicas pra vocês. como eu já disse, eu não entendo muito sobre o assunto, mas eu vou dar algumas informações básicas que eu peguei nessas fontes que eu falei, tá? Então, vocês podem usar o rejuvelar que daquela forma, como eu mostrei, aquela ali é a forma pura, sem adição de nada. Eu achei pro meu gosto, gostosinho, porque ele é meio azedinho. Tem um leve sabor de repolho, um leve sabor de repolho. Não achei muito, achei mais uma bebida azedinha. Eu gostei, dá pra tomar puro, mas a Conceição Trucon, do site Doce Limão, ela deu uma dica que eu achei incrível. Você pega um copo daquele e coloca o sumo de um limão. Não coloquei açúcar, eu fiz o teste e eu achei uma delícia, tá? E vocês podem fazer iogurtes com ele, tá? Pode fazer também queijos com ele, pode fazer, deixa eu ver o que mais, temperos, pastas, colocar sobre saladas e sucos de frutas, isso aí. E pode ser ingerido durante o dia na quantidade que desejar. Eu fiquei preocupada com isso, pra passar a quantidade certa pra vocês, pra vocês não ficaram tomando demais, dá, fazer mal. Bom, eu vi que pode tomar durante o dia na quantidade que desejar. Há uma outra coisa. O ideal é que faça o rejuvelaque com vegetais orgânicos. Só que aqui em Salvador é muito difícil de achar esses vegetais orgânicos. Eu fiz com ele, com o que tem agrotóxico mesmo, e não tive nenhum problema. Mas eu já vou avisando que o ideal é que vocês façam com orgânico, tá bom? Em relação à conservação do rejuvelaque, o prazo que ele fica conservado, na geladeira ele se mantém conservado até 5 dias. Uma coisa muito importante é que o rejuvelaque não deve ser colocado sobre alimentos quentes pra ele manter as propriedades probióticas dele, tá? Prefira colocar o rejuvelaque, guardar o rejuvelaque na geladeira em um vidro escuro pra manter melhor, conservar os nutrientes. Os rejuvelaques de cereais, eles podem ser feitos até 3 ciclos de fermentação enquanto que frutas oleaginosas e leguminosas é só pra fazer 1 ciclo de fermentação, tá? Como eu fiz com o repolho. Se o repolho pode fazer mais, não sei. Eu prefiro começar do zero. Fiz o primeiro, pego, descarto aquele repolho, pego um repolho novo e faço. Você pode pegar uma parte de rejuvelaque com 5 partes de água da torneira e aí misturar e colocar no solo e funciona como um biofertilizante. Bom, como que eu conheci o rejuvelaque de repolho, né? Foi em 2012, quando a minha filha canina, Michele, né? Uma cadelinha. Ela ficou muito doente e ela vomitava, vomitava tudo que eu dava. Eu dava... Chegou uma hora que ela não comia nada sólido. Aí eu comecei a dar suco de frutas, né? Dava suco de frutas, menos frutas cítricas. Não dava limão, nem laranja, nem tangerina. E nem uva, que é tóxico pra cachorro. E também não dava... Abacaxi também irritava a boca. Eu só dava umas frutas tipo melão, melancia. Dava vitamina de banana com aveia. Dava, assim... Dava sopa de legumes batida no liquidificador. Sopa de verduras. Mas mesmo assim ela vomitava. Por mais leve que fosse o alimento, ela vomitava. Aí eu pesquisando na internet, eu achei o site Bicho Integral. Eu achei o site e o blog. Que são excelentes todos os dois. Que é da doutora Carmen Coca. E a doutora Carmen Coca terminou se tornando a veterinária de Michelle. E passou uns remédios homeopáticos maravilhosos. Que fez a diferença pra Michelle. Foi sensacional. Ela é uma veterinária excelente que eu indico. Muito competente. E na época eu olhando lá o site, o blog e o site. E aí eu vi um rejuvelaque de repolho. E eu achei interessante. Perguntei pra ela se eu podia dar pra Michelle. Ela disse que tudo bem. Que só ia fazer bem pra ela. Aí eu comecei a botar nos sucos de frutas de Michelle. Como ela tem 12 quilos. A quantidade pra 10 a 20 quilos. Se não me engano é uma colher de sobremesa. Aí eu comecei a botar em todos os sucos de frutas dela. Não colocava nas sopas. Porque a sopa é quente, né? Não pode colocar. Eu colocava nos sucos de frutas. Ela tomava uns 3 sucos de frutas diferentes por dia. E alternado com as sopas de legumes. Porque ela não comia nada sólido. E aí eu comecei a colocar. E foi incrível. Porque ela parou de vomitar. Ela passou a fazer melhor a digestão. E foi assim. Cada vez ela se alimentava melhor. E eu percebi que o rejuvelar que fez a diferença. Agora lógico. Os remédios homeopáticos que a doutora Carmen Coca passou também foram excelentes. Mas fez a diferença na vida de Michelle, tá? Então por isso que eu resolvi falar também que é bom para cães e gatos. Para outros animais não sei se pode. Eu sei que lá no site da doutora Carmen Coca está que ele é bom para cães e gatos. Bom, tem umas coisinhas aqui que eu vi lá no blog da doutora Carmen Coca. No post dela sobre o rejuvelar aqui de repolho. Que fala do rejuvelar. Que eu acho que não é só específico do repolho. Que é bom tanto para nós humanos. Como também para os nossos queridos felinos e caninos. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui. Tem ação probiótica. O rejuvelar aqui. E o rejuvelar aqui ele equilibra a microbiota intestinal. Melhorando a digestão e a constipação. Também é bom em relação a diarreias agudas. Combate diarreias agudas e crônicas. O rejuvelar aqui também funciona como um repositor da flora intestinal. Nos casos de pessoas que tomam muitos anti-inflamatórios e antibióticos. Funciona também como um verdadeiro suco detox. Porque ele limpa o organismo das toxinas. Tem ação diurética. Ele elimina líquidos e diminui edemas. Olha só que interessante. O rejuvelar aqui ele é composto por micronutrientes. E ele é um complemento enzimático hidratante mineralizante. Interessante né? Bom, por que eu resolvi fazer com repolho roxo? É porque eu vi no blog da doutora Carmen Coca. Ela falando que ela prefere o repolho roxo. Porque ele tem uma produção, ele tem uma quantidade maior de bactérias com ação probiótica. Além disso, ela disse que o repolho roxo tem antocianinas. Que são específicas dos vegetais roxos né? E eu vi em algum lugar que também vegetais vermelhos. E essas antocianinas, elas tem propriedades anti-inflamatórias e imunostimulantes. Então ela gosta mais do repolho roxo por isso. Mas eu estou fazendo agora com repolho roxo. E eu estava lendo sobre com repolho branco. E eu acredito que o repolho branco também é muito bom. Então eu estou fazendo a experiência agora com repolho branco. A doutora Carmen, ela fala que o rejuvelaque, ele é considerado um suplemento alimentar microbiano vivo. E que o rejuvelaque tem a capacidade de equilibrar a microflora intestinal. Devido a presença de bactérias e leveduras que são benéficas para o nosso organismo. A doutora Carmen, ela diz que o rejuvelaque, ele pode ser dado para felinos e caninos. Isso porque ele é um verdadeiro suplemento rico em vitaminas e sais minerais. E ele pode ser dado tanto para um animal que esteja doentinho, que esteja com alguma enfermidade. Como também ele pode ser dado para animais saudáveis. Porque ele tem vitaminas e sais minerais. Então fica aí a dica. Deixei link na descrição desse vídeo para o meu post, que fala sobre o rejuvelaque. E também para o site Doce Limão, o Bicho Integral e o blog Veganana, que é da nossa querida vegana Lorielles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram comentem, dê um joinha, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau.